Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Confirmado agora mesmo, querida atriz Fernanda Montenegro, chega a notícia hoje. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Parece que a Globo desagradou mais uma veterana do canal. Trata-se de Fernanda Montenegro. A informação que passou a circular na última quarta-feira, o 20, é de que a atriz teria ficado indignada com a proposta recebida para participar de dez capítulos de uma nova novela da emissora, e sem pensar duas vezes, recusou a oferta. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, do A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão, os executivos de Roberto Marinho teriam convocado uma reunião para tentar reverter a recusa de uma das mais consagradas atrizes brasileiras. Além disso, o convite seria para a primeira fase do remake da novela Renascer. É uma contratação para a Globo que é muito importante nesse momento, para mostrar para outros veteranos a importância de tê-los na casa, mas não convenceu a Fernanda Montenegro. Um valor muito baixo para uma participação de cinco a dez capítulos, disse Lobianco. O que me passaram é que, para ela, deu a intenção, vocês querem me usar para alavancar um início de novela por um valor baixo e um valor que não faz parte do patamar que eu vou entregar para vocês, mesmo que seja com dez capítulos, destacou o comunicador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho